Fala gurizada, bem vindos a mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Vamos aqui com a nossa série de Road to Commander Bom, eu abri aqui agora o nosso queridíssimo aqui, Reaper Aí a gente tem essas opções de jogar com o Psicose, né? Que é aquele que vai... vocês vão... eu vou jogar depois com ele Mas eu vou começar com esse aqui, que é o cara que é o robozinho que atira com o braço Ele é bem... bom, no início ele era muito overpower, depois deram a nerfadinha nele Depois deram a profada... enfim Deus é temer, vamos aqui, vamos começar aqui Vamos iniciar num TDMzinho da vida Vamos torcer pra gente cair num timezinho razoable, né? Razoable Que mano, na moral, no último episódio, cara Pelo amor de Deus, no último dos partidos, nosso time foi violentado com pó de vidro, mano Que que é isso, cara? Caraca! Tava foda, hein? Tava foda, hein? Sinceramente É... tamo sendo estuprado de novo Mas tudo bem Ah mano, sem condições, não fico aqui não Partida que eu mal comecei já tá dando wraps Tá louco Bom, gurizada, eu tentei entrar naquela partida lá de TDM, mas a partida quando tava carregando caiu Aí eu voltei E logo que eu tentei achar o domination, já achou um domination Então, porra, vambora, vamos de domination aqui Que é sucesso E pelo menos a partida tá começando, né? Tá começando do zero, que eu quero dizer, né? Do início Sim, CSMO Bora lá time Vamos que vamos Cadê? Tem seis e tem cinco Ah, entrou um carinha agora Já tem um carinha pegando a B aqui, mano Eita porra Ah, essa aqui é a minha carcaça Ah, mano, pelo amor de Deus time Então peraí que eu já vou mudar minha classe aqui Cadê? Cadê? Só vive, só vive Tranquilo, irmão, tranquilo O cara roubou minhas duas kills Caralho, deixa eu olhar meu ping aqui de novo, velho Não tá flutuando assim, não Tudo bem Eu mudei minha, deixei minha classe, uma classe pronta aqui Com aquela paradinha de derrubar os Que derrubar as paradinhas Mas agora eu tô com o engenheiro liberado Aí, mano, já as paradas já melhoram pra nós Ah, se liga, irmão Tudo bem Uh, mais um headshot pro pai Opa Tem uns carinha aí Aí, tá vendo agora no mapinha a paradinha vermelha ali Beleza, galera Cadê? Tem um carinha aí Aí, ele tá ali, ó Ah, mano, tinha dois, cara Pega a porra Aí, o que acontece se eu derrubo essa porra Beleza Ah, ah Calma, barbudinho Eu esqueci que eu tava com essa parada aqui Vamos lá Vamos matar esses caras aqui agora Vamos aqui Vamos, vamos aqui Não, mano Esse aqui Vamos botar aqui, ó Vamos lá, vamos lá Ai, vai pegar meu Hellstorm Sai, porra Fico tão puto com isso, mano Tá todo mundo lá Aí, na hora que eu perco Pego, perco a minha A minha caixa O que acontece? O respawn vira E eu vou pra onde? Lá pro outro lado do respawn Bicho, eu sou muito trollado no BO3, véi Muito trollado Ei, meu filho Bom dia Tudo bem? Deixa só o papai jogar mais um aqui Que eu vou fazer dedirinho pra você, tá bom? Então tá Mais uma vez o nosso time sendo violentado Mas tudo bem Eu tô acostumado já com isso Beleza Eu vou fazer o seguinte Vou mandar essa paradinha pro alto Esse negócio aqui não é ruim Ele só é difícil de controlar Beleza, matei dois, ó Aqui é barbudinho, pô Esse cara não respeita, mano Bom, mais um aqui pro pai Eita, virou o respawn, mano Ó, já nasci aqui Vamos lá, time, mata os carinha aí Mais um headshot pro pai Sai, mano Ô, mano O cara fica na frente Mas que demônio Vamos pegar aqui Vamos ver se vir um Podia vir um reps pro pai, né? Tá Não é ruim Ó, os carinha aqui, mano Que isso, que isso Ó, tem outra aí, tem outra aí Calmei que eu vou derrubar Porque aqui faz tudo Vamos lá, time Não estamos indo mal Mas não estamos indo bem E a vida é assim Olha, velho Esse cara destruindo E eu destruí sua cabeça, seu filho da puta Vinte e dez Cadêzinho de dois Não está ruim Eu que não vou ficar dando kill pra esses filha da puta Não vou mesmo Ah, eu, hein Esse cara não ajuda, velho Opa, vai virar aqui Vamos lá Beleza, triple kill pro pai Ui, ainda peguei tripmine ainda Vamos lá, time Porra, ainda não peguei essa porra Vamos lá, vamos lá Vamos lá Calma Calma Tudo bem Oh, tem mais um ainda Cuidado aí, mano Vai cair o meu Agora vocês vão ver, seus filha da puta Aham Ai, mano Puta, ia ser Pena que Nossa, que sacanagem Ia ser uma violência agora, hein Uma violência Eu não reparei a pontuação Dei mole, vacilei 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 Muito Barbudinho Ó, o time até que não Ó, o time já ficou positivo O que acontece com a gente A gente joga bem, cara Tudo bem que a gente já tomou 200 A 12 Mas, mas Cara É diferente se eu jogar com um time que te ajuda, né Por isso que ele já fala Ah, você é chorão Não, eu não sou chorão, mano É fato Se você tá jogando um time Que o time tá sendo violentado Bicho, automaticamente Você entra na roda, né Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Ora, abuelas Bom, vou fazer a mamadeira pro meu filho E já volto aí Bom, galera Voltando aqui Achei Tô achando aqui, ó Que belezinha Uma partidinha de free for all Cara, muito legal Já é bastante tempo que eu não jogar free for all Vamos ver aqui se a gente consegue mandar bem Se a sala estiver boa Sem lag e tal Talvez eu até faça Duas partidas de free for all Pra encerrar esse episódio, hein Vamos ver, vamos ver Cara, tô bem satisfeito, hein Ah, que beleza Adoro free for all, cara Vamos lá Deixa eu ver o que que eu escolho Vamos indicar N pra não errar E o foda é que eu tô sem Ah, tá Me lembrei de uma coisa importante Estou eu Sem Dead Silence Dead Silence é importantíssimo nesse modo de jogo Hum O cara é rápido, hein Mano Não Puta que pariu Nossa Não acredito que eu fiz isso Tudo bem Vamos dar uma camperadinha aqui Os dois acham alguém ali Eu vacilei que eu fui olhar aqui, ó No mapa se tinha muita gente no jogo Ah não, cara Porra Tinha outro cara na sua frente Seu filho da puta Ah, mano Tá foda isso aqui Caralho Caralho Os caras tão Muito rápido, véi Eu tô desacostumado com essa porra Olha lá Tô falando Calma, calma Que a gente pega o jeito Beleza 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 Os caras Os caras tão tudo nascendo aqui, ó No way Ah, mano Eu vou ficar aqui, hein Eu vou ficar aqui, hein Eu vou ficar aqui, hein Efec E-A-I-A Uuuh Vem o EV, vem o EV Vem o EV Ai Vai Não acredito que eu ratiei Puta Puta Vamos lá, time Se esse mapinha fosse menor Isso é uma delícia Ah, dois não, cara Porra Tomar no meu cu agora, hein Me fala como é que não mata Aí não tem jeito, hein Pelo menos a gente tá Pinto Próximo dos primeiros Aqui, hein Cadê esses carinha, mano? Eita, velho Ah, o cara tá camperando aqui, mano Sai fora Vamos olhar aqui que vai dar o respawn aqui, ó Vem, garoto Vem, garoto Dá respawn aqui Puta Que parolê Vamos time, vamos time, vamos time Que o time sou eu, né Vamo que dá, vamo que dá Ah, não Porra Porra Como é que não varou o cara, mano Ai Tá Puta Que paro Olha o cara ali Ai Ai Merda Puta Que pariu Como é que esse cara não morre, velho Filho De uma puta Puta Ui Ui Puta Que pariu Mas tá da hora Tô curtindo Mesmo que eu não ganhe Ah Tá bom O cara jogou bem Jogou bem Mas eu curti Curti Ficou-me em terceiro Tudo bem Tinha oito Os caras saíram, mano Então é terceiro de oito Ah lá O cara tá de dead silence Tô falando Tô falando, meu Tô falando, irmão Vou montar uma classezinha Pra jogar Free For All Aqui na próxima, hein Uhum Que eu gosto Eu gosto de Free For All Ah, ó Ah, garoto Eu vi, hein Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Free For All Vamos lá O Mr. Perfect 3, 2, 1 Let's go Vamos ver aqui Se a gente vê os carinha Pô, já tem um carinha Que ia estar 2 barra 0 Aí Ah, eu esqueço do respawn Que puta Caralho, velho Tá foda, hein Tá onde isso, cara? Puta que pariu, mano Eu não vou ganhar desse jeito, não Que diabos é isso? Ah, mentira O cara me deu um headshot, velho Um headshot Não, pera, pera, pera Vamos parar de frescura Que isso, mano Você tá maluco? Opa, cadê os caras? Que isso, Barbudinho Calma, Barbudinho Vamos reagir Vamos reagir Vamos reagir Não é assim que funciona A porra, não Beleza Já diminuímos aqui pra 6, hein Vamos que vamos Aquele cara tá muito rápido Cadê o cara? Ah, tá ali Nossa, mano Eu achei que tivesse Que vacilo Beleza Calma Calma Cadê aquele filho da puta? Hum Tá me manjando, né Ai Tamo chegando nele, hein Ah, mentira, mano Oh, caralho Vai, Barbudinho Caralho Beleza Vamos olhar aqui Beleza Vamos olhar aqui Aqui Beleza Cadê os carinha? Tô me empatado com os caras, hein Sucesso, hein Vem, vem Ah, você não vai vir não, né Cadê você? Mentira, mano Não Filha da puta É foda É foda, né, mano Se dá respawn aí Eu te entendo Opa, tem um carinha Vindo aqui Cadê? Ah, mano Vai te catar Eu nem posso usar meu special Cadê os caras, velho Mano Mano, é esse carinha aqui não Que eu matei Cadê esses caras, velho Cadê vocês, irmão Nossa, que headshot Vamos ver aqui Não Merda Ai, 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 o carinha aqui O carinha aqui Ah, filha da puta Tinha dois Vem, vem Vamo, Barbudinho Vamo, Barbudinho Caralho Caralho, velho Sabia Hum Ah Ganhamos, caralho Aí sim, mano Aí sim, até que enfim 30 barra 15, cadeirinho de 2 Cara, foi bonito, hein Foi bonito, hein Achei que eu fosse perder aqui o velho Beleza Free for all é free for all, né, irmão Na primeira a gente aqueceu, né Pá, pá, pá E aí na segunda a gente já foi pro Já foi pro abate Pronto para o abate? Pronto para o abate? Ah, dancinha, mano Tosqueira Esse código tá uma vergonha Tem que fazer uma picareta, meu filho Bom, vamos aqui, liberamos a Argus Que é muito boa Fast Mag, Standard Mag Oh, Fast Mag é delícia, hein E vou lá Aqui o anime Com o Sifo 10 vezes Beleza Vamos ver aqui, ó 22 mil no... Ó, 22.600 no free for all, hein Beleza, galera, ó Ótimo Bom, então é isso aí Essa gameplay vai ficando por aqui Obrigado a todos que assistiram A gente se encontra aqui No próximo episódio de Do Call of Duty No próximo episódio de World of Commander Em Call of Duty Black Ops 3 Isso aí, obrigado E até o próximo vídeo Fui